Olá, bom dia! Governo Federal vai auxiliar as regiões atingidas por tempestades em Santa Catarina. Programa Águas Brasileiras vai captar recursos privados para preservar rios e nascentes. E veja também os balanços da economia e da agropecuária em 2020. Hoje é segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Governo Federal vai auxiliar as regiões atingidas por tempestades em Santa Catarina. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro foi ver de perto os estragos provocados pelos temporais. A comitiva do presidente sobrevoou as regiões mais atingidas pelas fortes chuvas em Santa Catarina. Pelo menos 15 pessoas morreram, sendo 12 em Presidente Getúlio, duas em Rio do Sul e uma em Ibirama. Tropas do Exército estão em Presidente Getúlio em ações de desobstrução e limpeza de vias. Os trabalhos de recuperação contam com o apoio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A nossa missão aqui é acelerar os processos de reconhecimento de situação de emergência de calamidade pública, apoiar os municípios na confecção de planos de trabalho para acessar os recursos do Governo Federal e apoiar nas operações e nas ações de resposta e socorro. O presidente Jair Bolsonaro garantiu a liberação de recursos para a recuperação dos locais atingidos. Neste fim de semana, as agências da Caixa abriram em todo o país para o saque do auxílio emergencial. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Manuela. Um bom dia a todos. É isso mesmo. 751 agências da Caixa funcionaram no sábado pela manhã para atender até 6,5 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e também do auxílio emergencial extensão. O saque em dinheiro foi para os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro dos ciclos 5 e 6. No total, foram acreditados 4 bilhões e 300 milhões de reais para esse público. A abertura das agências da Caixa aos sábados é para evitar aglomerações de pessoas nesse momento de pandemia. Ao todo, já foram pagos mais de 284 bilhões de reais de auxílio emergencial para 67 milhões e 900 mil brasileiros. Volto com você no estúdio, Manuela. Muito obrigada, Gabriela. E em balanço das ações do Ministério da Economia em 2020, o ministro Paulo Guedes defendeu que a vacinação contra a Covid-19 pode ajudar numa retomada mais vigorosa do crescimento no ano que vem. O ministro Paulo Guedes lembrou que em 2020, a tramitação das reformas administrativa e tributária e de outros projetos de modernização da economia gerava a expectativa de crescimento acentuado. Mas o foco se desviou para as ações de combate à Covid-19. Foi preciso investir pesado na saúde pública e em programas de auxílio emergencial e de manutenção de empregos. Nesse processo de ajudar os mais vulneráveis, a área econômica identificou outros milhões de brasileiros em situação de pobreza, chamados invisíveis. Pessoas que passaram a ter acesso não apenas ao dinheiro, mas aos serviços bancários digitais. Eram 26 milhões de assistência social nos programas de Bolsa Família, mais 38 milhões de invisíveis, então 64 milhões de brasileiros que foram digitalizados e no mês e meio nós começamos a lançar os recursos. É um programa que eu acredito que foi um dos mais rápidos, um dos países mais avançados. A gente até hoje recebeu cheque por correio, quando na verdade nós digitalizamos e entregamos essa proteção aos 64 milhões de brasileiros. Ao citar outras medidas tomadas durante a pandemia, como o crédito facilitado para as pequenas empresas e o pagamento de salários da iniciativa privada, o ministro disse ainda que serão gastos mais 20 bilhões de reais na compra de vacinas contra a Covid-19. Para Guedes, a vacinação em massa será fundamental para a retomada do crescimento econômico. Mas a vacinação não onerosa, gratuita, de forma voluntária para os brasileiros, é exatamente o que nós precisamos para que a asa da saúde bata ao mesmo tempo que a asa da recuperação econômica. Fazer parcerias com a iniciativa privada para preservar uma das nossas maiores riquezas naturais, as nascentes e os rios brasileiros. Isso é o que pretende o programa recém-lançado Águas Brasileiras. Preservar e recuperar áreas degradadas nas principais bacias hidrográficas do país. O programa Águas Brasileiras tem a participação de cinco ministérios e também a parceria de governos estaduais e da sociedade civil. Uma das metas é o plantio de 100 milhões de árvores em parceria com a iniciativa privada inicialmente nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Araguaia, Parnaíba e no rio Taquari. Estamos cuidando das nascentes, recuperando áreas degradadas e levando água e saneamento para quem precisa. Governos, empresários, agricultores e cidadãos, vamos juntos proteger a nossa maior riqueza. Vamos juntos proteger as águas brasileiras. O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e pretende atrair investimentos da iniciativa privada para as ações de preservação das águas. Onde há necessidade de não apenas plantar árvores, cercar fontes, preservar nascentes, desassorear os rios, preservar as ribanceiras, mas também tratar o esgoto das cidades que estão no perímetro desses rios. Esse esforço coletivo de buscar junto conosco alternativas que permitam que a revitalização das bacias hidrográficas por todo o país aconteçam com objetividade e sobretudo com os recursos necessários para que as intenções, as melhores intenções se convertam em concretude, em gestos objetivos e em edificação de obras. Para atrair os investimentos privados, o programa vai contar com a plataforma Águas Brasileiras, que tem previsão de lançamento no ano que vem. A ideia é conectar os projetos às organizações e empresas que desejam apoiar essas iniciativas. Apesar das dificuldades causadas pela pandemia, o agronegócio brasileiro conseguiu crescer. A força do setor diante da crise garantiu não só o abastecimento do mercado interno, mas também tem tornado o país um dos principais exportadores de alimentos do mundo. Mesmo com um ano atípico por causa da pandemia, a agricultura brasileira não parou e fecha o ano com grandes perspectivas para 2021. O país deverá acolher quase 270 milhões de toneladas de grãos. Isso significa praticamente 12 milhões de toneladas a mais que na safra anterior. Com esse resultado, o Brasil caminha para bater um novo recorde. Essa agricultura demanda tecnologia, mas, acima de tudo, confiança para novos investimentos, para que esse crescimento seja sustentável com base em produtividade. O agronegócio também foi destaque com a abertura de 100 novos mercados para os produtos brasileiros. Com isso, houve um crescimento de 9% do PIB do setor. Quando um agricultor acessa o mercado internacional, ele está aumentando, de um lado, a sua receita e, além disso, também consegue barganhar melhores os seus custos, o que eleva a sua renda ou a sua lucratividade. Nós vamos continuar trabalhando na projeção até 2030 para que a gente mantenha esse nível de crescimento. O valor bruto da produção agropecuária de 2020 deve passar de 848 bilhões de reais, uma alta de 13% em comparação ao ano passado. E as projeções para 2021 indicam um cenário otimista. Esse número é bom, engrandece a produção brasileira, favorece a estabilidade de mercado e nos coloca firmemente na condição de grande produtor e de grande exportador mundial. Leilão de quatro terminais portuários de Alagoas, Bahia e Paraná arrecadou 87 milhões de reais. A previsão do Ministério da Infraestrutura é de 400 milhões em investimentos nesses terminais. Ao todo, os quatro terminais arrematados vão gerar investimentos de 400 milhões de reais. O terminal de granéis líquidos do porto de Maceió, em Alagoas, foi para a empresa Timac Agro. Em Aratu, na Bahia, os terminais de granéis sólidos minerais e o de granéis sólidos vegetais ficaram com a empresa CS Brasil. E a Ascensos Gestão e Participações venceu a disputa para operar o terminal de veículos do porto de Paranaguá, no Paraná, por 25 anos. É um dia para celebrar o que nós estamos celebrando, sobretudo a confiança no país. O governo federal também assinou as renovações antecipadas da estrada de ferro Vitória Minas e da estrada de ferro Carajás, administradas pela Vale. A prorrogação dos contratos prevê investimentos de mais de 17 bilhões de reais nos próximos 30 anos. Parte do valor pago pela Vale pela concessão vai viabilizar a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, entre Mara Rosa, em Goiás, e Água Boa, em Mato Grosso. O novo trecho deve permitir o escoamento da produção de grãos do Vale do Araguaia até a Ferrovia Norte-Sul. Sem dúvida nenhuma, é o maior passo da nossa história ferroviária. O que está sendo dado aqui é um passo gigante no caminho do desenvolvimento desse modo de transporte aqui no Brasil. Neste Natal, na hora de comprar brinquedos, é preciso ficar atento para evitar riscos às crianças. Somente este ano, o Inmetro fiscalizou 500 mil brinquedos e encontrou problemas em 17% deles. Javi, aos dois meses, já se diverte com o mundo colorido ao seu redor. Mas é preciso prevenir para que a diversão não vire pesadelo. Só brinquedos com selo do Inmetro devem ser oferecidos ao bebê. Assim é a garantia que eu tenho de que meu filho não vai estar correndo nenhum risco de vida ou perigo de que aconteça qualquer coisa com ele. Então, eu acho também que é muito importante que essa certificação tenha também nos produtos que eu vou comprar online. E em tempos de isolamento social, em que as compras pela internet aumentaram, o Inmetro aderiu a uma campanha mundial pela segurança dos brinquedos vendidos online. A hashtag Brinquedo Seguro aconselha cuidado ao fazer a compra. Para o Inmetro, segurança de brinquedos é um assunto muito sério. Afinal, estamos tratando de um produto que é utilizado majoritariamente por crianças, um público consumidor especialmente vulnerável. Isso fica claro nos relatos do Sistema Inmetro de Monitoramento de Assistentes de Consumo, onde o brinquedo é o segundo produto mais reclamado, representando aproximadamente 10% dos relatos que recebemos neste ano. Na hora da compra, a orientação é ficar atento às informações sobre o site em que está comprando. ler as instruções de segurança dos produtos e verificar se há um selo do Inmetro. A iniciativa da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também é apoiada aqui no Brasil pela Secretaria Nacional do Consumidor. Pede-se aí que o consumidor, toda vez que for avaliar um produto, alguma coisa para dar para uma criança, que seja ou não conhecida a sua, ainda que seja de caridade, avalie a procedência do produto, porque às vezes a gente pode estar ali expondo indevidamente a criança a um risco indesejado. O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima segunda-feira para você e te vejo amanhã. Legenda Adriana Zanotto